Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Rapaziada, hoje esse vídeo aqui, cara, é, 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 refletir. Tô assistindo um youtuber aqui, eu tô vendo vários rapaziada aí, tá ganhando dinheiro e tal. Fala dos amigos das antigas, da mãe de um amigo que ajudou, que passava fome, que fazia isso e tal. Aí na hora da entrevista, aí todo mundo começa a falar, não, vou fazer isso aqui, vou ajudar a família lá, porque me ajudou e tal. Porra, rapaziada, tá dois, três, quatro, cinco anos na internet aí. Ganhando dinheiro, tá ganhando milhões, dando de Lamborghini, Ferrari e tal, beleza. Cada um na sua caminhada, eu não tenho nada contra ninguém. Mano, cada um tá fazendo seus corres. Porra, velho, porque todo mundo vem pra um vidinho, fala que vai ajudar fulano, que ajudou a mãe, ajudou o pai, esse cano, que isso passava fome e tal. Velho, mas por que não ajuda? Na hora da tá na frente da câmera, fala que vai ajudar, porque, sabe, passei fome lá, que a mãe do fulano me ajudou. Minha mãe lá, pá, e aí não tinha energia e tal. Beleza, dois, três, quatro, cinco anos, pá, fazendo sucesso, pá. E aí, pá, agora na frente da câmera você fala que vai ajudar. E aí, vai ajudar? Prova, mano, que você está ajudando, tá ligado? Ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro? Não necessidade, a gente não tem dúvida nenhuma, pai. Se você está aí, pá, num aujo, é mérito seu, mano, você está correndo atrás. Velho, mas para que eu estou aproveitando uma câmera, fala que passou fome, que fez isso, beleza, a gente não duvida que passou fome. Muita família passa situação difícil aí. Eu sei, velho. Eu e a minha família nunca passou fome. Nunca faltou o pão de cada dia, graças a Deus. Porra, mas aí os caras vêm e falam, que fulano, medidão, que agora eu vou para ajudar. Velho, mano, não fica falando para o senhor para ajudar não, velho. Se você reconhece, pai, que aquela família lá atrás, 50 mil reais, quando você era criança, a sua mãe, seu pai, a pessoa de dificuldade, velho, reconhece o bagulho, vai lá e faz, velho. Toda vez que assiste o canal do YouTube, os caras estão no auge, estão ganhando dinheiro, beleza. Mais uma vez, isso é bem claro, mérito seu. Mano, vai lá e ajuda, velho. Reconhece toda vez. É a mesma coisa. Toda vez que assiste o YouTube com o cara que vinha lá do baixo e tal, começou a ganhar dinheiro, andando de carrão, casona e tal. Velho, vai lá e faz. Rapaziada, aqui, velho, não é falando mal de ninguém que está ganhando dinheiro, não. É só refletindo. Porra, mano, se você reconhece o bagulho, vai lá e ajuda. Tá vendo, pessoal? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Me perdoe, tá ligado? Se é um vídeo rapidinho, me perdoe. Pessoal, se eu tiver errado, deixa no comentário. Não, você está falando demais. Se eu estou falando a verdade, pessoal, por favor, mano, deixa nos comentários aí também. Se é só eu que estou vendo no YouTube ou no TikTok ou Instagram, essas coisas. Eu espero que não é só eu não, né, velho? Porque não é possível. Beleza, pessoal? Me segue no TikTok, nosso canal no YouTube lá também. Vlog do Marcelão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Desculpa, rapaziada. É só um desabafo. Fechou?